Ele veio trazer uma justiça nova, Yeshua, salvação de Deus. Ele não morreu de graça, gente, não morreu em vão, morreu por essa justiça nova, a justiça do reino, a nossa salvação. Abra o teu coração, não tenha medo de abraçar uma vida nova, de abraçar uma justiça nova, a justiça do reino, a justiça de Jesus. Quero conhecer Jesus. Que música linda, Rodrigo. Jesus é aquele que veio trazer a nova lei, a nova ética, a justiça do reino de Deus. A partir da palavra a gente reza.